Clésio Nardinha, o novo diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O engenheiro substitui Darkton Policarpo Damião, que desde agosto do ano passado ocupava o posto de forma interina. Com a nomeação de Clésio, Darkton ocupa agora o cargo de assessor especial do Ministério da Ciência e Tecnologia. Além de engenheiro, o novo diretor do INPE atua no Instituto desde 1997. Também é doutor em geofísica espacial e por três anos foi vice-diretor do ISIS, um organismo internacional dedicado ao clima espacial. Ele foi escolhido pelo ministro Marcos Pontes da Ciência, Tecnologia e Inovação por meio de uma lista tríplice, definida por um comitê responsável pela seleção dos candidatos ao cargo. Clésio cumpre a partir de agora mandato de quatro anos em um momento tenso na comunidade científica. O Instituto foi alvo de polêmicas com o presidente Jair Bolsonaro, que acusou a equipe de pesquisadores do INPE de mentir sobre os dados do desmatamento na Amazônia, o que levou à demissão do antigo diretor da instituição, Ricardo Galvão. Voltamos a falar de política na sequência da rodada de entrevistas no Bande Cidade, segunda edição aqui da Bande, com os 11 candidatos que disputam a Prefeitura de São José. Na quinta-feira, foi a vez da advogada e vereadora do PSC, Renata Paiva. Vamos acompanhar um trecho. Gasta-se muito em São José dos Campos, mas gasta-se mal. E nós precisamos realmente, recurso tem, dinheiro tem, o que falta é gestão. E nós precisamos realmente priorizar as pessoas, o cuidado com as pessoas. É isso que nós vamos fazer em todas as áreas, desde a criança até o idoso. Passando pela pessoa com deficiência, passando pelos moradores de rua, passando pelas pessoas que, infelizmente, hoje são dependentes químicos, que necessitam de um outro olhar também. Enfim, nós queremos ter esse olhar para toda a cidade de São José dos Campos. E efetivamente, fazer com que as pessoas possam se sentir parte das políticas públicas, dos espaços, das principais decisões e das prioridades também. Nós vamos ouvir quais são as necessidades da população para que a gente possa aplicar no dia a dia. E hoje, às 10 para 7 da noite, o Bande Cidade Segunda Edição entrevista o candidato Luiz Carlos de Oliveira, do PTC. Ficamos por aqui, vem aí o Vale Urgente com Tony Blade. Um excelente final de semana com muita coisa boa para você. Eu te encontro na segunda. Até lá.